Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um pequeno intervalo de alegria aqui agora no programa, porque vem um protesto já, como eu disse, de arrancar... É, não fica nervoso, hein? É, pra dar um acalmar, aliás, nós vamos acalmar e ficar mais nervoso. Seleção Brasileira inaugurando o Mineirão. Uma maravilha, um jogo inesquecível, a torcida muito bem atendida, o trânsito fluindo bem, Felipe Andreoni, conta pra gente o que aconteceu, vai. O CQC desembarcou em Belo Horizonte, capital das Minas Gerais, para um jogo muito importante. Na verdade, o jogo não vale nada, mas é o teste do Mineirão para a Copa das Confederações, que começa em um mês e meio aqui no Brasil. E vamos, todo mundo junto, pra testar tudo isso agora, pra vocês, o CQC. Bom, a gente tá em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, a gente tem que valorizar as tradições do Estado. Tomem um pãozinho de queijo? Adoro. Um docinho de leite? Não. E uma cachaçinha? Bom demais. Ah, então eu quero ver se você manda uma cachaçinha mesmo. Ah, moleque, mais uma. Não é mineiro. Se ele tomar duas, depois do jogo ele representa? Não. Como está? Se não, a noite. Aê, garoto. Todo lugar do mundo que eu vou, até quando eu vou pra Minas, tá cheio de jabonete. Cachaça, já mandou? Ainda não. Que tal? Então vai ser agora, moleque. Galo! Vamos lá. Campai! Gostou? Você daria uma beijoca nesse cara? Sem chance. Ô, Rafael, tá sem moral, hein, moleque? Ajuda aí, velho. Você gosta de doce de leite? Adoro. Você vai ter que provar pra mim que você gosta de doce de leite. Tá de olho, não pode ver, não pode olhar. Você gosta de doce de leite mesmo? Tomem prova que você gosta. Prova pra mim e dá um beijo nele. Vai, Brasil! É que eu vou eu comer isso aqui. E eu, e eu? Me beijo. Existe um contrato de uso de imagem e piririm pororom e a gente não pode mostrar nenhuma imagem do jogo. A gente pode mostrar aos nossos colegas da imprensa e àquela loira linda. Um beijo pra você. É o máximo que você vai ver aqui. Já foi o jogo, aí é segunda-feira, você já viu ontem, certo? Se tiver aquele jogo turbulento lá no Chile. O Luxemburgo no chão naquela hora. Na verdade, ele deu uma de Wanderlei Silva e chamou a luta pro solo ou ele caiu? Não, realmente ele escorregou e caiu. Sabe que o Luxemburgo, ele quando pega um jogador não, ele fala, tá cagadinho, meu filho? Tá cagadinho? Ninguém falou isso pra ele, né? Não, não, ninguém falou. Nem dá pra falar, senão... Qual que foi a sensação de entrar em campo hoje, olhar o Cavalieri do seu lado, olhar o Heifer, dar uma saudade de, ô, bons tempos de ter uma zaga segura? Não, que isso, tá louco. Não, a gente tem, ao menos também, jogadores de qualidade também. Hoje você fez a dupla de meias da seleção brasileira com o Ronaldinho Gaúcho, que vai ser seu adversário agora, durante a semana, São Paulo e Atlético. Deu pra prestar alguma coisa de atenção, pra dedar pro Ney Franco? Falar, ó, professor, é assim, ó, o esquema dele. Já veio combinar assim que ele vai jogar. Vai dar um jeito de derrubar o Atlético? O Ney Franco já sabe, já, né? O Ronaldinho é um grande jogador, mas o São Paulo também tem grandes jogadores lá pra anular ele. O esquema é virar pro Ney e falar, Ney, leva três morenas no quarto dele, que é nojado. Se bem que, sei lá, dois morenas, não sei o gosto do cara. Não, eu não tô, eu vou sair fora desse comentário aí, né? Eu não conheço a vida dele fora de campo. A gente sabe que quando você tava casado, a comemoração era assim, né? Com o coraçãozinho. Quando o cara tá solteiro, como é que fica? Assim? Eu não tô solteiro. Diego, a gente sabe que o Fluminense é conhecido como o time de guerreiros. Quero saber se essa marca realmente é verdade. Pegaria? Última chance, essa que talvez, se tomar uns dorozinhos a mais. Esse cara tá de santa. Praia? Deixa a torcida cantar mais. Mônica, nem você, mano. Tô sem moral nenhuma aqui. Os guerreiros recuaram. O Tite é um cara que você confia mesmo, que você gosta, que você acredita nas palavras que ele fala, o que ele passa pro grupo. Claro, com certeza. Você concorda com o Tite que o Filipão fala muito, fala muito? Ai, você vai me complicar. Hoje o resultado não foi o esperado, né? Mas você se sentiu vingado hoje quando você viu o Bayern enfiar 4x0 no Barcelona? Ai! Não, não, não senti vingado não. Eu não ia falar mal também do Barcelona, porque um dia você vai jogar lá. Pô, ninguém sabe o dia de amanhã, né? Eu pergunto pra você semana passada o negócio da sua irmã, saiu em todo lugar, que você é ciumente, você não vai deixar. A gente viu que tem toda a sua família no gibi, inclusive sua irmã, Rafaela. Você é ciumento? Oito. Oito. A chance de deixar ela sair numa revista de homem? Eita, pera, dá maluco. Já que ela não vai sair numa revista masculina, pelo menos namorar um repórter do CQC tem chão. Eu acho que você não faz o tipo dela, cara. Acabando comigo, cara. Pior que o jogo não faz a resposta dele. Desanimou, eu vou embora. Até a próxima. Tchau. Sorte de vocês, que a gente não podia mostrar as imagens desse jogo. Sorte de vocês. Um joguinho lazarento. Claro. Brasil e Chile. Marcelo, tá... Quando eu tinha sete anos de idade, eu vi uma cena, cara. Eu vi minha avó dançando polidense, de fraldão, sem dentadura. E o meu avô, peladão lá, só com a berinjela balançando, olhando aquela cena. Olha, eu tinha... Eu achei que aquela era a cena mais bizarra que eu vi até ver esse jogo. Esse jogo. Esse jogo venceu. Esse jogo foi realmente... Ultrapassou tudo. Foi demais.